Fala galera, pessoal, tudo bem? Gabriel Braga aqui com vocês mais uma vez e eu tô aqui na minha casa por mais um dia. E esse dia é um dia muito especial, pois eu trouxe mais uma dica que foi um pedido de vocês e o pedido de vocês pra mim é uma ordem, tá pessoal? Dica rápida, vamos lá. Distorções e Overdrives. Primeiramente, qual que é a diferença de um pra outro? Usando uma linguagem bem fácil, uma linguagem que todo mundo vai conseguir entender. A diferença entre Distorção e Overdrive é que um é mais fraco que o outro. O Overdrive, ele é um efeito que ele tem, o mesmo princípio da distorção, porém a quantidade de ganho dele é um pouco menor do que do Distorção. Então, vamos lá, via de regra. Overdrive leve, distorção pesada, pra ficar fácil de todo mundo entender. Gabriel, qual que é o jeito que mais se adequa hoje na igreja? E eu acredito que cada vez mais nós temos tirado dos nossos pedais, dos nossos pedal boards, os Distortions. Por quê? Não que a gente não vai precisar de um som de distorção, um som mais sujo. Nós vamos precisar sim, com certeza, pessoal. Porém, nós substituímos. Em vez de termos um pedal de distorção apenas, nós tiramos um pedal de distorção e colocamos dois Overdrives. O que que acontece? Overdrive, a gente trabalha ele com cascatas. Outra palavra que eu poderia dizer pra vocês, estágios. Nós temos estágios. Então, o que acontece? Tu regula o primeiro estágio com uma quantidade relativamente baixa de ganho. E o segundo estágio, daí sim, você coloca um pouco a mais, mas não ao ponto dele virar um Distorção. Porque a ideia é não ter Distorção no pedal board. Gabriel, o que que acontece? Como é que eu vou conseguir um som pra fazer um solo com dois Overdrives? Aí que entra a jogada. Você coloca um em cima do outro. Então, você tem o primeiro estágio, toca a sua base, na hora de fazer o seu solo, você só acrescenta o segundo estágio em cima desse primeiro. O que que acontece? Os dois sinais se misturam e a gente tem um som mais característico de um DS, de um Distorção. Essa forma, eu gosto de usar ela muito e é a que eu tenho usado e já faz alguns anos que trabalho dessa forma. Porque eu consigo manipular, eu tenho, eu ganho com dois pedais, equalizadores diferentes. Então, eu consigo chegar num resultado que eu não conseguiria com apenas um Distorção. E isso, fica claro aqui pra vocês, que não é necessariamente algo que possa se fazer apenas com pedais. Nós podemos fazer com pedaleira, com simulações de computador. Dá pra fazer de tudo que é forma. Por exemplo, não tenho dois pedais, mas eu tenho um Distorção do meu amplificador e um pedalzinho de drive. Você pode usar o seu drive para empurrar o Distorção do teu amplificador. E vice-versa, entendeu, pessoal? Então, fica essa dica pra vocês. Beleza, eu espero que você tenha gostado dessa dica. E agora, nesse momento, eu vou tocar a música Fidelidade da Daniela Cristina. Sim, vou tocar a música Fidelidade da Daniela Cristina. Uma música antigassa. Mas eu vou exemplificar pra vocês um som de guitarra gordo, um som de guitarra bem cheio. Usando um amplificador no canal sujo, com um ganho moderado. E tocando com um Tube Screamer em cima dele, tá? Então, vai ser esse som que vocês vão escutar. E delay e reverb a gosto de cada um. E aqui vai ser o meu gosto. Tá, galera? Eu espero que você goste desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E esse canal é de vocês, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. E se você gosta desse tipo de material, vai lá no meu Instagram e segue. Lá eu consigo compartilhar material todo dia, pessoal. Coisa que aqui no YouTube você sabe como é difícil. Então tá? Então vamos lá. Tchau, tchau. Música Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão, os palácios eu quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Senhor Não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os palácios eu quero não Vejo aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Pois o que importa é lhe obedecer Senhor Não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Mesmo diante da morte Prefiro ser fiel Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do Onipotente Descursará Direito Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não tenho um esmanto noturno Nem exceto Nem exceto que voe de dia Nem parece que há de na escuridão Nem montanagem que é só leal Meio dia Não importa quantos Não importa quantos caem do meu lado Direito à esquerda Eu sou protegido Se eu for fiel Se eu for fiel Meu poder é o céu Envia anjos para me matar Se eu for fiel Se eu for fiel Minha adoração Exclusivo é O meu coração O meu coração Vivo só pra ti Não abra o mal do céu Não abra o mal do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abra o mal do céu Não abra o mal do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Próximo